Olha só, eu estou aqui com essa cafeteira da marca Electrolux. Ela está com um problema aqui que ela não liga. Vou mostrar aqui o que está acontecendo. Ela tem um displayzinho na frente aqui, né? Então eu vou apertar tipo para ligar aqui. Aqui liga e desliga, né? Vou ligar ela. E ela só fica piscando, mas não puxa a água, não esquenta, não faz nada. Só fica piscando desse jeito aí. Então eu vou abrir ela para nós ver o que está acontecendo, né? Aqui liga, desliga. Aqui volta uns minutos, quanto que quer. Aqui programa. É aqui e hora, né? Quantas horas. Então eu vou estar abrindo aí para nós dar uma verificadinha aí. Ver o que está acontecendo aí. Bom, aqui eu desmontei aqui essa plaquinha aqui, né? E verifiquei aqui. Ver se sai a tensão para essa plaquinha aqui, né? Que tem o display aqui, tem microprocessador, tem tudo aqui. Então acompanha aqui no multímetro, que eu vou botar o pino no meio. São três pinos aqui, ó. Então eu vou botar no pino do meio e botar aqui, ó. Opa, peraí. Se não ligar na tomada, não funciona. Deixa eu ligar aqui na tomada. Aí, liguei lá na tomada. Agora sim, vou botar aqui uma ponteira no pino do meio e outra nesse canto aqui. Então, ligar lá no multímetro, está dando 5 volts, ponto 2, né? Ele está dando negativo porque eu inverti as ponteiras aqui, ó. Mas agora vai dar certo. Não vai aparecer o negativo, ó. Olha lá. 5.2. Essa é a alimentação daquela plaquinha lá, para alimentar o display ali, né? Aí se eu fazer aqui, vai dar 3 volts. E aqui, 5.2. Então nós vemos que aqui está saindo alimentação, para alimentar essa placa aqui, ó. Que é esse pino aqui, ó. Esse conector aqui, ó. Esse conector aqui, ele bota aqui. Né? Agora, aqui ele está apagado, né? Está apagado. Mas se eu botar aqui, ele vai acender. Vai lá, ó. O que é, ele é a alimentação daqui. Então, está tudo ok, né? Tem que estar saindo a tensão dali, né? Está saindo. Então, o problema não está aqui na plaquinha. O problema deve estar em outra coisa, que eu vou mostrar para vocês onde é que está o problema aqui. Bom, aqui eu vou mostrar aqui o problema aqui, que eu achei aqui, né? Já descobri aqui o problema, o que é. Dei uma pesquisada aqui na plaquinha, dei uma olhadinha aqui na plaquinha, né? Está tudo ok, está saindo tensão para lá. O relé que está armando, né? Bom, aqui nessa placa aqui, ó. Então, nós temos aqui a tensão que vem da rede. Que é o azul e o marrom, aqui, né? O azul e o marrom. Aí, o azul vem, vem até aqui. Aí, ele vem para cá e vem para o branco e vai lá na resistência. Na parte de baixo, né? Entenderam, né? O azul vem da rede, passa por aqui e sai aqui nesse fio branco e vai lá na resistência embaixo. O outro marrom, que vem da rede também, ó. Ele vem aqui, né? Ó. Ele vem aqui. Vem aqui. Né? Aqui vem, ó. Aqui tem um pino do restore, que é aqui. Aí, ele vem aqui, ó. No meio, tem um relé aqui, ó. Tem um relé. Ele vem aqui no pino do meio do relé. Saindo nesse outro pino do relé aqui, ó. Saindo no marrom. E o marrom vai lá na parte de cima da resistência. Então, ele passa por aqui, os dois, né? E sai aqui, ó. O branco vem aqui e vai aqui. O marrom entra aqui e sai no outro marronzinho aqui e vai para lá. Só que, olhando aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Eu vou medir a resistência, né? Tá aqui na escala da resistência. Né? Tá ali na escala da resistência. Eu vou medir a resistência. Vamos ver se tá dando alguma coisa aqui. Olha lá, o multímetro. Não tá dando nada. Então, como o dono dessa cafeteira que falou que não tava esquentando e nem puxando água. Eu até achei que fosse a plaquinha, né? Que não tava ligando ali, acionando, né? Mandando tensão ali pra... Pra não ligasse, né? Mandar tensão aqui pra... Pra essa resistência aqui, né? Mas, infelizmente, não é. Então, a coisa tá mais fácil aqui ainda, né? O problema tá aqui, ó. Na resistência, ó. Não tá dando nada. Ó. Então, a resistência está com problema. Então, vamos ver se tá chegando tensão ali. Vou botar aqui na escala de tensão. E vou ligar na tomada. Já liguei na tomada. Agora, eu vou ligar. Escuta o barulhinho do relê. Vou de cima aqui, ó. Cuidar que aqui tem tensão, tá? Ó. Escutaram o relê ligando? Desligou. Agora? Ligou. Tá ligado. Agora, eu vou botar um pino lá. Uma ponta aqui. E a outra na outra resistência. Que chega a tensão aqui, né? Pra alimentar. Resistência. Olha lá, ó. 228 volts. Então, significa que tá chegando tensão nesta resistência. Mas ela não puxa a água e também não esquenta. Então, o problema está na resistência, né? Eu vou fazer um teste melhor aqui. ainda pra vocês. Botar uma lâmpada ali. Né? Pra ver bem como que funciona. Bom, aqui eu engratei essa lâmpada aqui, ó. Né? Vai um fio preto aqui na resistência. Esse fio preto aqui. E o fio marrom. Esse aqui, ó. Vai lá na outra ponta da resistência. Então, quando eu ligar lá, ele tem que chegar a tensão aqui, né? Só que ele não vai esquentar porque ele tá com problema. Mas eu botei uma lâmpada aqui simulando essa resistência. Então, quando chega a tensão na lâmpada, vai ter que acender, né? E se aqui tivesse bom, quando chegasse a tensão aqui, ele tinha que esquentar e a bomba puxa a água, né? Então, eu vou ligar. Escuta o barulhinho. Ó. Ligou. E a lâmpada acendeu. Desligou. Né? Ó. Então, significa que tá tá tudo o que a placa? Está chegando tensão lá na resistência, só que ela não esquenta e não puxa a água. Então, o problema tá lá na resistência, né? Ó. Então, eu vou tirar isso aí, trocar. Comprar outra aí e depois a gente mostra como que ficou aí. Bom, eu estou aqui agora com a resistência 220 volts, 800 watts. Então, nós vamos fazer uma conta aqui. 800 watts dividido por 220. Nós vamos achar a corrente. 800 dividido por 220, igual a 3.6 amperes. Agora, nós vamos pegar 220 dividido por 3.6 amperes. e vamos ver quanto é que vai dar. 220 volts dividido pela corrente, que é 3.63. 60.6 ohms. Tem que dar essa resistência. Mais ou menos isso, né? Não pode sair muito fora, né? Então, vamos verificar se ela está dando mais ou menos isso. Essa aqui é uma resistência nova, né? Uma resistência nova. Vou botar aqui na escala de resistência. Fica aqui, bichinho. Escala de resistência. E vamos botar aqui. Vamos ver quanto é que está dando. 63.9. Ali está dando 60, né? Então, ela está um pouquinho alterada, né? E é nova, né? Então, ela já veio um pouquinho alterada. E é nova. Mas essa não dá nada. Está dentro. Pouca coisa, né? Então, essa resistência aqui, ela está funcionando. Está boa, né? Está passando a resistência. E nós vamos botar lá. E vamos ver se vai funcionar certinho. Porque o problema era só a resistência. Eu só estou com essa pasta térmica aqui, ó. Ela é branca. E nós vamos botar aqui, ó. Né? Você não tem que botar uma pastinha aqui. Sempre quando for botar a resistência, sempre botar um pouco de pasta aqui, ó. Depois, a pasta térmica botada aqui embaixo. A gente vai botar aqui na mesma direção, né? Que estava aqui, ó. O final aqui, né? Vai ser assim. Ok? Bom, depois de pronto, ficou assim, ó. desse jeito. Antes, esse termostato aqui ficava aqui nesse lado, né? Só que o suporte dele também ficava aqui, né? Só que como agora veio a resistência diferente, esse suporte não veio aqui, veio aqui no meio, né? Então, eu tinha que botar mais no lado aqui, ó. Deve puxar a resistência um pouquinho pra cá, ó, né? Pra frente. Pra ver o sinal ali, né? Então, ficou assim. Agora a gente vai fazer o teste pra ver como que vai se comportar. Então, já tá aqui a cafeteira montada. Já botei água aqui dentro. Então, vou ligar ela pra ver o que vai acontecer. Vamos ver se ela vai puxar água. A princípio, é pra dar tudo certo. Ó, opa. Aí, já fez um barulhinho. E vamos ver se vai cair água ali. E ver se vai esquentar também, né? Pra ver que já tá caindo água. Tem que ver se ela tá quente, né? É, tá quente. Começou a ficar embarceado ali, ó. Dá pra ver, ó. Se a água tá quente, né? Então, é isso aí, pessoal. Já está consertada a cafeteira. E ficou... Top! Só tomar o cafezinho, cara. Olha aí, ó. Era só a resistência, né? Que tava queimada. Aí não puxa a água, né? Porque não cria vapor. Não puxa e não esquenta. Vamos ver mais de pertinho aqui. Aí. Tá tudo suado, o vidro por dentro, né? Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá. Aí, ó. Então, está feita a obra, completo. Continuando legal aí. Ok? Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. E sempre vai ter vídeos novos aí. Valeu. Abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até.